I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the plane on me Don't put the plane on me Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje o patrulhamento vai ser com a Space Fox da Rádio Patrulha, beleza galera? Então, tem mais... opa! Vamos parceiro, entra aí... Ah, já ficou lá atrás, ó Temos um indivíduo aí Já ficou pra trás meu parceiro que eu não quis ir Um indivíduo onde possivelmente tá dirigindo a armada Vamos tá encostando lá Galera, também vai ter um pouco menos de ocorrências Bom, de... tipo aquelas ocorrentes que tinha antes Porque o... o meu LSP dele tava bugando muito E... opa, passa pra lá É aquele carrinho ali E aí eu tive que reinstalar tudo, beleza galera? Então... aquelas ocorrência louca lá Parou um pouco porque tava caindo muito FPS Tava... então eu abri o GTA V e ativava o mod de polícia E é pra... 15, 12 FPS Opa, já era, já era, já era, já era Não, velho... Vai passar, hein? Sai, 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 moça Sai, moça Ô, moça, pelo amor de Deus É, dá pinote, velho Aô, tá outra parada também Sai da... Não teve outro jeito, desculpa Cadê, cadê? Tá aqui, ó Agora não, agora tá fluindo o jogo Caramba, eu vou olhando lá no carro Destruir minha viatura Viatura aqui é do Mano Turulo, beleza? Então fica a NB Redux E aparentemente a neblina que tinha que eu não gostava sumiu Vai, 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 parou Vai, parou Vamos Vamos pedir um outro apoio aqui do helicóptero Pra galerinha não reclamar Tá Vamos ver se a motia da ROKHAN encosta aí Ou se vai vir outra viatura Não, vem a Roma aí, ó Ou se vai vai descer outra skin, né? Porque vai descer a skin da ROKHAN Provavelmente Faz o cerco Faz o cerco Faz o cerco Ele não vai ter outra saída Vai ter Só aqui, ó Já tem viatura lá Vou fechar aqui Nossa, mano Tem carro raro lá, hein Vamos aguardar Olha lá, olha lá, olha lá, tá armado Já era, já era Só com a arma Ó E galera Deu uma atrasinha aí Um pequeno atraso nos vídeos É... Foi devido eu não ter gravado nenhum Aí eu... Ficou... Um dia aí sem fazer vídeo, ó O que é isso daqui? Deixa eu parar esse trânsito aqui Deixa eu parar esse trânsito aqui Pra nós ficar segura O que é isso daqui? Em... A arma que ele tava É... Eu tô sem o... O modo de chamar IML Então vai embora Porque eu esqueci de instalar, galera Como eu disse Eu restalei tudo de novo Então, é... Acabei esquecendo Vou ter que colocar o smart Policerrado de volta Vou pegar outro parceiro aqui, galera Aí vocês já... Vou dar mais uma aulinha De como pegar parceiro, beleza? Vou parar a viatura aqui Parar num lugar onde aí Deixa eu dar um fixo Seu... Seu... Galera, aqui, ó Tinha gente me perguntando No options Aqui você põe a você invencível Eu não gosto disso Que eu acho que fica muito... Né? Não fica real Aqui em veículo options Aqui em cima A primeira opção é a mesma coisa Se você ativar aqui, ó Seu carro vai ficar invencível Ele não vai quebrar mais Beleza? Eu não gosto também disso Olha, olha, olha Eu já saí dali Pra viatura não bater no meu carro E ela vai... E olha onde ela entrou É... Como que eu pego parceiro, galera? Deixa eu vir aqui Parar aqui Que é o lugar de ônibus Ainda vai parar aqui Nossa, a viatura desceu o barran É... Como que eu pego parceiro? Aqui, ó Food Guard Aí aqui, galera Vocês tem que vir nessa primeira opção Select Model Aperta o 5 Numérico Aí aqui, ó Vocês vão, ó No 6 e no 4 Aqui tá o Copy SMY Copy É o Polícia de ERP Aí vocês... Aqui embaixo vai dar outro nome Por exemplo Vai tá esse nome Aqui embaixo Aqui, ó Nesse... Nessa opção Embaixo desse... Selecionar por nome Embaixo dele tem um nome, ó Tá... U... M... M... Spector Não, vai... Vocês vem aqui, ó Aperta o 5 Pode ver que mudou lá em cima Aí você volta Aqui você escolhe a arma que você quer Eu coloco sempre a pistola de combate É... É... Então, galera Crashou aqui o LSPD Mas como eu tava dizendo Sempre coloca a pistola de combate Aí você aperta... Vai aqui em Confirmar Seleção Aí eu volto aqui, ó Você vem em Food Guard Spawn Food Guard Aí, ó Aí aqui, quantas vezes você apertar Vai vir em Parceiro Não importa o tanto de vez que você aperta, beleza? Vou dar um cortezinho aí pra... Restartar os... Os plugins E aí nós retomamos nosso patrulhamento Bom, galera, beleza? Vamos retomando aí nosso patrulhamento Que é PQRV Vocês me pedem também em Primeira Pessoa Galera, eu não faço... Não vou fazer vídeos somente em Primeira Pessoa, beleza? Ó, meu parceiro com a 40 na mão Somente em Primeira Pessoa Eu não vou fazer um policial da Rocândia Eu não vou fazer, beleza? Eu vou variando um pouquinho assim Um pouco em Primeira Um pouco em Terceira E assim nós vamos indo Descer ali pra baixo Opa! É aqui? Não, o caminhão... Não, tá lá embaixo Achei que ele tava aqui Descer ali embaixo Vou prestar um pouquinho mais de atenção aqui, galera Vou prestar um pouco Porque no começo nós fizemos umas cagadinhas, né? É normal Galera... Galera... O RP também vai demorar um pouquinho pra sair, beleza? É... Ontem eu joguei um pouco lá Mas deu uns VO Um... 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 Caramba! Bora, bora, parceiro! Não perde tempo pra senão Que Mainz Que cara Ai, deixa eles pra lá Ó o caminhão Eita, nossa! Entraram aqui, ó. Entrou aqui, vai, corta aqui por aqui. Tá aqui na frente, hein. Tá fluindo legal o jogo, tá bem bonito também. Quase que eu bati a VTR. Um Mule 3. É aquele caminhãozinho baú. Vamos abordar ele. Tá lá na frente ele não vai dar piloto não. Tá 1km de distância, mas ele não vai conseguir não. Tem que tomar cuidado porque senão a Space pode tombar, né. Olha. Opa. Segurei, hein. Vamos lá que vai pegar. Opa. Segura. Isso aqui é tipo vida real, galera. Ninguém vai entrar numa curva igual essa daqui a 70... Eita fila da mãe. Igual entre ali a 70 por hora. Aí, ó. Pra vocês arrumar o carro de vocês. Se não tiver curva de morte, só dá um fixe. Nossa. Aí, pode ver, ó. Aqui no jogo já simula que saiu pra fora. Ninguém vai entrar numa curva a 100 por hora. Aqui, ó. Tô entrando a 100 por hora. Me fala na onde que uma viatura faz isso. Nossa. Pode bater no blister. Aí. Merda. Calma. Estamos nos aproximando dele. Nossa. Mas ele vai pra onde será, hein. Será que ele vai... Que o cara sair dali e entrar aqui no centro da cidade, aí acho que vai passar despercebido. Nós estamos em... Uh... Dilpero. Lá na frente. Agora, eu torci pra ele tentar entrar no túnel. Eu vou arriscando no túnel. Deixa eu ver aqui. É, eu vou arriscar dentro do túnel. Nossa. Ele virou. Uh... Dilpero. Parou, parou, parou. Llegou. Delpero. Ficou. Certei. Vai tentar passar um pouco pela água. Tente a ver. Tem o tempo aqui Bora, 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 bora Foi em cima? Não, em cima é contramão, pô Fila da mãe, velho, foi por cima na contramão Tamo tomando um pau do caminhão, velho Olha! É um pilantra mesmo, ou uma, sei lá Dá um fixo no meu veículo Lá na frente, lá na frente, pessoal Aqui, ó Desenvolvimento, suspeito localizado, voando para engagerar Desenvolvimento, suspeito localizado, voando para engagerar Desenvolvimento Deixa eu parar o trânsito aqui, galera O cara vai deitar ali Já vamos algemar aqui Oia, tomou um tiro No vidro traseiro, a viatura Naquele Colocar ele aqui, ó Colocar ele aqui, ó Beleza, o cara tá aqui dentro já É GG Vamos ver aqui Eita Eita Vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vai você também, tiozão Puxão Beleza Beleza, galera Pegamos todo mundo Vamo ter que chamar o bonde e toda a polícia Para vir Buscar os malucos É muito cara Aprendemos muito aqui Joelho aí Joelho aí Joelho E aí eu desliga a sirene, galera Então Um tempo aí Deixa eu colocar essa mulher aqui Joelho aí E caramba Colocar esse maluco Vem cá tiazão Vai na onde? Joelho Ô bicho, você é teimosão Você vai tomar um porretado Pra ficar ligeiro Grande prisão aqui nós fizemos Pessoas que estavam Tentando entrar de forma clandestina Tentando não O motorista estava transportando pessoas Com algum trabalho Clandestino Como imigrantes Manobrar viatura Desligar aqui Descer Fechar o trânsito Beleza galera Aqui tá tudo certo Vamos Chamar umas viaturas pra vir Buscar Os caras Múltiplo transporte Vamos guardar um pouco a chegada delas É ladrão Caiu pra vocês Beleza A viatura chegou Vai levar três? Como? Com algum que vão levar Ah não Levou Vou levar dois Fica aí de joelho De joelho Ver aqui Como que eu vou fazer Apertar o oito de novo É bastante ladrão Nossa Ver que eu fiz merda aqui Beleza Bom galera Aqui infelizmente Não vai ter como Chamar o Todos eles aqui Vão ser Já conduzidos Beleza Beleza galera Nossa parte aqui Nós já fizemos Deixa eu entrar na viatura Vamos ver pra onde Que aquele cara vai É Vamos levar isso aqui Porque não vai ter jeito Colocar ele aqui Nós vamos ter que levar A mesa Nossa Isso aí é o bug que eu fiz Contra o Opa Contra Beleza Vamos ver aqui um local Daqui eu acho que tá Essa aqui tá mais perto Vamos ver Quantos km Vamos numa mais próxima Um quilômetro Essa tá E essa Ah essa aqui tá mais perto Com certeza Essa viatura ficou com furão de tiro ali Vamos lá Galera também me perguntam bastante Como que eu Faz pras luzes Piscar forte assim Galera eu não fiz nada Apenas instalei a NB E já ficou assim Beleza Não fiz nada não Viatura parada aqui Opa Segura tio Ué 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 Tá tirando hein Cara Ué Cadê o cara Ué Já era Sumiu O cara Eu acho que o jogo já interpretou Como se já tivesse entregue Só pode Ela assumiu até os As marquinhas de Sela Menos mal então Vamos retomar aí a patrulha Que é a PQRV Vou dar um fixo na viatura Porque assim Tá complicado Vamos descer aqui Na calma Na calma Na manha Tudo dá certo Aperta o end Aqui Atenção Opa Opa Ah tá Olha lá Cinco suspeitos Foi Preso Em custódia Quer dizer Com preso Nossa Outro motorista armado Galera San Andreas De damit Voltando Que pessoal Vamos lá Galera Está aqui na nossa frente Cuidado que o cara tá na contramão Tá dando muito certo Trocar as luzinhas lá em cima Ah, trocou até Vai entrar Entrou aqui, ó É aquele ali Meu parceiro já caiu lá pra fora, galera Liguei a sirene Vamos lá, galera Vamos fazer essa perseguição um pouquinho Primeira pessoa Opa Caramba, que velho Está de susto também VTR ali, a de RP Já tá no apoio com vocês Eita, nossa, o cara Eita Ela saiu do meio do macro, velho Pulando Nossa Cadê? Ali Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai que voltar Viator aqui já encostando Nossa A Duster Será que eu ia fechar? Não, não sei como ele fechou, velho. Vamos, 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 VTR, vamos, VTR. Aqui, ó, encostou, encostou. Tá com o vidro quebrado, acho que o taser acerta. Acertou? Opa! Não, achei que tinha acertado, hein. Caramba, o cara tá louco, pão. O cara empinou a tão. Opa! Ó meu parceiro já com o canhão mirado no cara. Ó, ó. Jogou na cara dele, canhão, hein. Nossa, velho, não acertei, acertou no carro, vocês viram? Pertinho do motora. Tá achando que vai dar fuga. Esse carro, pelo menos, eu não me engano é um engolte. Nossa, segura, space. Olha, vocês viram que eu pedi apoio, mas eles se pôr pra trás. Vamos aguardar aí, com paciência. Talvez eles conseguirem encostar. Opa! 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 DiffWh, você vai cair a supermercado. Perdeu, 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 perdeu! Perdeu, perdiou, perdeu! Perdeu, perdiu! Perdeu, perdiu! cerca aqui em xixi o cara vai morrer velho vai morrer é galera o cara que já é em ver que o carro é o comand também que eu coloquei com a revista a não tem mais ele já ficou caramba abriu fogo aqui nossa eu vou ouvir mais tira em ouvir mais barulho de tiro nossa armamento do cara acho que foi impressão barulho de tiro essa bolinha amarela foi que eu parei o trânsito galera não tem mais nada não é já era já o cara tá no meio da via com um sniper velho beleza liberei aqui o trânsito fluxo de veículo a polícia vai ficar ali fazendo a contenção a aviatora deu um baque deu um tiraço cara nela rapaz cadê não sei como não ficou marca nem nada bom agora vamos lá na dp que nós vamos ter que apresentar esse mundo de ocorrência todo lá na delegacia de polícia civil parceiro parceiro eu fiquei sem dois parceiros atenção unit 1 lincoln 18 nossa nossa ocorrência né vamos dar qt a nela galera porque ai meu carro já tá zoado quando eu paro de acelerar já foi um barulhão estranho ó vamo lá vamo lá sentido praça dos cubos praça dos cubos é no rp galera no roleplay fala praça dos cubos vamo lá aqui essa pracinha aqui ó ali é o fleca bank bastante roubo aqui beleza galera tamo chegando na delegacia de polícia civil local pra ter ocorrência uma viatura velho milhão sentou ali a pancada não vamo ficar vamo ficar beleza galera e aqui eu vou finalizando esse vídeo beleza espero que vocês tenham curtido se curtiu não esquece tá deixando aquele like tá se inscrevendo no canal é nóis galera então valeu falou abraço até o próximo e fui fui i Obrigado.